Aos 22 anos, ele tomou uma decisão, largou o emprego e faculdade para cuidar da sua avó, Dona Nilva, diagnosticada com Alzheimer. A experiência passou a ser compartilhada nas redes sociais e virou um livro. Fernando Aguzzoli é o convidado do Frente a Frente desta semana. A partir do momento que a gente descobre uma doença em alguém que a gente ama, a gente se coloca o papel de cura. Quando a minha avó foi diagnosticada com uma doença sem cura, eu me vi frustrado. Demorou seis anos para eu entender que o meu papel não era aquele. E muitas vezes eu tomei a atitude ou o caminho errado. Poderia ter sido mais fácil. Frente a Frente, nesta quinta, 10 da noite.